A número regimental declaro aberta a quarta reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos deputados Celis da Viola e Esmar Prado que registre suas presenças nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua sobrescrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sob a mesa, requerimento do ilustre deputado Nozinho, que requer nos termos do artigo 233 12 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao subsecretário da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, pedido de informações sobre a atuação funcional de seis servidores da subsecretaria de Imprensa Oficial, enquadrados como função pública desde 1 de 8 de 90 e que nunca fizeram jus ao desenvolvimento na carreira, promoção, progressão, por falta de lançamento na efetivação junto ao SISAP, Sistema de Administração de Pessoal do Estado de Minas Gerais, são os seguintes servidores. Leonardo Alves Campos, MASP 1045-445-2, Marcos Barbosa Gontijo, MASP 104-544-42-9, Alexandre Fiúza Zenha, MASP 104-543-5, Juliana Benz Werkamp, MASP 1045-441-1, Paulo Roberto Silveira de Oliveira, MASP 1045-445-443-7, e por último, Eduardo Rubens Ferraz Munhoz, MASP 1045-438-7. Sala das Sessões, 13 de março de 2018. Está em votação o requerimento de autoria do deputado Nozinho, que requer informações junto à imprensa oficial do Estado de Minas Gerais. Sra. deputado, Srs. deputados, que aprovam, como se encontram, está aprovado. Deputado Nozinho, é só para informar que já foi apreciado e, consequentemente, aprovado o requerimento de autoria de V. Exª, que solicita informações de seis funcionários junto à imprensa oficial do Estado de Minas Gerais. Com a colaboração da deputada Celise da Viola e do deputado Elismar Prado, o requerimento já foi aprovado. Se desejar, fazer uso da palavra. Bom, eu queria só, a nossa assessora Janice tem aí alguma coisa escrita que já foi acertada até aqui das reuniões? Não, não é? É que nós estamos fazendo aquela semana de conscientização do autismo. Então, a programação está extraordinária. O envolvimento da Assembleia Total. O presidente Adal Clever Lopes tem manifestado todo o apoio logístico necessário ao trabalho que nós vamos desenvolver e, cumprindo com o calendário, até o dia 8 de abril, que é o dia do braile, nós temos uma vasta programação aí pela frente. Eu gostaria muito de contar com as presenças de V. Exª, deputado Celise, ela é suplente nessa comissão, o deputado Elismar já foi membro ativo também nessa comissão. Então, nós temos pela frente dias de muito trabalho e de muita participação efetiva das comunidades externas aos trabalhos da Assembleia. Então, nós vamos trazer aqui inúmeras entidades representativas dos segmentos da pessoa com deficiência. E eu quero crer que esse é o primeiro ano que a Casa vai participar efetivamente de todas as comemorações referentes à pessoa com deficiência. É um calendário que nós trabalhamos com muito carinho, assessoria da comissão, e que a Assembleia vai mergulhar bem profundo para poder trazer os temas, o respectivo debate, o apoio junto aos governos, tanto municipais como o governo do Estado, e acredito que nós vamos estar iniciando, a partir de 2018, uma nova era no apoio efetivo à pessoa com deficiência na Assembleia Legislativa. Então, nós temos aqui, no dia 21 de 3, a audiência pública da síndrome de Down, participação especial de Dudu do Cavaco. É uma atração que as pessoas, muitas, vêm, querem conhecer e vê como uma pessoa com síndrome de Down pode participar ativamente do seu dia a dia. E nós marcamos para o dia 9 de abril uma outra audiência, que é com o TRE. O que o TRE está fazendo? O TRE, até o dia 9 de maio, vai permitir que pessoas com deficiência em todas as cidades de Minas Gerais, todo eleitor, possa buscar no TRE local a transferência do seu título, do local de votação, da sua sessão, tendo em vista que aquele local oferece melhores condições para a pessoa com deficiência fazer o uso do seu direito de votar. O Estado foi solicitado pelo TRE, Secretaria de Educação, para que se manifestasse acerca da disponibilidade de locais de votação em que era mais fácil a acessibilidade. E o presidente do TRE, numa visita que nós fizemos, ele nos manifestou que o Estado ainda não tinha se manifestado sobre a questão. Nós já convidamos a Secretaria de Educação, já está prontificando a relação das escolas, locais de votação, para facilitar o acesso da pessoa com deficiência. Essa vai ser dia 9 de abril. Então, nós temos pela frente audiências e dias extraordinários em relação à pessoa com deficiência. E o deputado Elis Marques já foi membro, a deputada Celise, que tem um envolvimento muito grande com as comunidades sociais, a gente sabe da história, fazer conosco aqui a presença nessas datas, para que nós possamos que esses eventos sejam ainda mais fáceis de alcançar os nossos objetivos, porque é aqui no debate que a gente busca as ações. Então, eu queria contar com a presença de vossa excelência, que tem dado, apresenta, tem sido assida na nossa comissão, para valorizar todas essas ações em favor da pessoa com deficiência. Indago aos pares se alguma matéria a ser tratada ainda nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, deputada Celise Laviola, deputada Elis Mar Prado e deputado Nozinho. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, termina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Legenda Adriana Zanotto